Bom, Jean, me conta um pouquinho como foi a tua experiência. Você chegou com um problema de ombro? Problema de ombro não, foi só uma operação de quadril, que é uma protesa total. Eu fiquei com artrose e tudo, faz uma pequena revisão de perna com protesa total. Ele me mexeu tudo, músculo, ligamento. Foi um mês sem fazer. E depois de quatro semanas, eu pensei que posso andar com duas muletas, que me machucou um pouquinho o ombro. Ok. Eu fiz cinco sessões, todos os dias. Acho que depois de três sessões, duas muletas, só era uma muleta. E depois, só fosse por lá, um batom de bengala descalado. E agora parece que é bem melhor. Mas sabe que parece mágico a sua, não a tecnologia, mas a sua experiência. Tem, sim, sim. Porque eu não falo muito bem português. É bem fácil com ele. Porque tem duas palavras que precisa saber. Doe e agora. Não. Precisa saber. Doe e agora. É bem interessante de ver como uma pressão pode provocar uma doença. Uma dor. Uma dor. Uma dor. Doe pontos. Parece que uma linha de energia, uma, não sei. E quando dou pressão, dou uma disparação. É interessante. É uma magia. Você fala bem a língua dos músculos. É a melhor. É a que precisa, não é? A comunicação com os músculos. É importante, não é? É a melhor comunicação com o cliente, com o paciente. Por exemplo, com o ombro. Foi dois, três pontos diferentes, não é? Para resolver algo. Para chegar para o resultado, não é? Mas, sim. Final de quando você se sentiu bem, então é isso. Não, acho que... Não sei se vou jogar golfe amanhã, mas... É isso. Mas amanhã já poderia dançar, não é? Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.